Na minha opinião, há responsabilidade tripartida, portanto, há o pessoal moçambicano que violou todas as leis que já sabemos. Há responsabilidade claramente do contrato, porque ele está envolvido ao nível das leis da OCDE, que são muito claras de como é que essas coisas são feitas, e também do crédito de serviço. Para mim, são uma responsabilidade tripartida. Há responsabilidade da Crédito Suíça sobre isto. E penso que a Crédito Suíça, a Previ Invest, tem que colocar o seu património para pagar esta dívida, mas não o povo moçambicano.